Tá maluca com essa liquidação lá Tenergia Off-Rice? Moda feminina com preço muito, muito baixo, com condição de pagamento. Como é que vai pagar, Gustavo? Cartão, cheque, 300 em juros e acima de 150 reais cinco vezes. E olha só, por apenas R$ 5,90 você tem um conjunto de lingerie como esse. Isso aqui é bem moderno, né? Tipo aveludado, não é mesmo? Ou também R$ 5,90 cada peça como essa. Camisete, a cueca feminina, olha só essa calçola. Legal, uma malha gostosa, qualidade, Tenergia, aquele bom gosto que você já sabe. É pra vir e comprar tudo. São nas duas lojas Off-Rice. É aqui na Maconi e também no Centro Texto. Agora vamos lá, que por apenas R$ 19,90. Gente, calça de alfaiataria por R$ 19,90 é a TNG fazendo essa loucura. Vamos mostrar, Gustavo, que tem coisas muito legais. Olha, você tem inclusive a parte de a saia, com aquela moda que a TNG tem, a camisa. R$ 19,90 cada peça. Olha só que linda, uma blusa. R$ 19,90 é pra arrasar. E olha, mostra ali atrás também que R$ 19,90 você também tem. Vem pra cá, Gustavo. Você tem a parte de jeans. R$ 19,90 você também tem, olha só, as blusinhas que vão embaixo agora no inverno, embaixo do seu blazer. De R$ 19,90 uma blusa como essa. É qualidade, gente, da TNG. Corre, corre. Porque eu fiquei boba de ver esse preço. Por apenas R$ 39,90 você tem blazers, gente. Você tem, olha só, a bolsa. R$ 39,90. Segura, Gustavo. Vamos lá. R$ 39,90. R$ 39,90. Segura aqui. R$ 39,90. R$ 39,90. É de arrepiar. É pra vir e aproveitar. O Amarconi 106, que você tem aqui o telefone. Qual que é? 2-5-6-4-7-0-2. Repete o telefone pra mim. 2-5-6-4-7-0-2. E no Centro Testo, no primeiro piso, na loja 1204, que é na Engenheiro Roberto Zucolo, 555, telefone 3839-7400. As duas lojas, segunda e sábado. Liga pra saber o horário de cada uma. É pra vir e comprar muito, porque essas duas lojas, TNG Off-Price, é demais. Vai arrasar.